Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre os piores homens que se dizem pastores. Nós vamos começar por este primeiro, que raspa e unge as partes íntimas das irmãs no culto para expulsar demônios. Meus queridos e minhas queridas, observe essa cena deplorável, isso dentro de uma igreja, meus irmãos. Aonde este homem está raspando a vagina desta mulher, raspando as suas partes íntimas, dizendo que vai expulsar demônio. Observe que nós vamos entrar na segunda mulher. Qual o comportamento deste homem que se despastou e ainda do seu ajudante? Meus irmãos, nos últimos tempos, a palavra de Deus diz que surgiriam falsos pastores e que era para a gente observar. O Senhor Jesus nos ensinou a observá-lo pelos seus frutos. E nós temos falado aqui no canal sobre falsos pastores, sobre falsos profetas. E nós estamos te mostrando aqui coisas que acontecem em redor do mundo e até mesmo no nosso Brasil. E situações que homens e mulheres de Deus se intitulam pastores e fazem aberrações. E nós estamos te mostrando aqui no canal sobre falsos pastores. essas coisas e nessa segunda situação você vai ver este homem que se despastou se aproveitando a irmã na hora da oração e nessa terceira situação esse homem que se despastou vai ungir o pinto do irmão colocando as suas partes sentantes bem encaixada no pinto do irmão e se deitando sobre o seu corpo essa é a unção do pinto do irmão para que tenha maior vigor e o homem que se despastou unge com a sua própria parte sentante que coisa que estamos vendo nesses últimos tempos esses homens que se dizem pastores assim como este que tem a unção do beijo quando ele beija as irmãs os demônios saem é o pastor beijoqueiro ou um homem que se diz pastor beijoqueiro para expulsar demônios olhe como a igreja fica abismada como os irmãos param para olhar coloca a mão na cabeça e fica abismada dessa situação porque nunca ouviram um tipo de unção dessas desse homem que se diz pastor e pior vai ser no próximo vídeo aonde um homem se diz pastor e ele vai colocar meus irmãos e minhas irmãs uma irmã de quatro no púlpito e fazer gestos horríveis observe bem observe bem meus irmãos se você quer ver mais coisas como essas mais acontecimentos como esse se inscreva no nosso canal deixa o teu like e compartilha para que mais pessoas possam ver essa situação e vigiar prestar atenção e fugir desses lugares deixe Obrigado.